Oi! Puta, que delícia, cara! É, casamento japa tem que ter sushi e sashimiha, né? Ah, tem que ter, hein, cara? Não é demais, né? Eu comi tanta coisa que eu nem sabia que era Nossa, fui comer pimentinha verde Ela quase morri, né? Pura? É, joguei no pão lá, não lembro Mão maciça Eu ia morrer, cara Aquela é uma raiz Olha o Quanto é e cola aquilo lá É louco É louco A gente pega aquelas cumari e fala com umas 10 na boca Ou soma É GUELMINE É... É É... 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.